Uga, Uga! Lolis! Esqueci o que me atributei. Eu já ouvi uns 20 minutos já. Acho que acabou. Desastiga. O teu Black Front. Não, acho que é o mesmo espaço. Fui na parte. Sou hoje. Vou entrar na televisão. Ainda. Ai, ai, eu não estou com ninguém para subir. Só para satear, não é? Pois. Ups. Vou assinar a H2. Muito bem, pessoas. Acho que hoje vamos estar com um barulhinho. Não sei. Hum. Não potei-se ir à fórmula hoje. Estava a fórmula muitas vezes. Pois é. Hoje à noite, se quiseres, podemos ir lá. Sim. Compramos um cheese ou uma cena assim. Bem fixe. Bem fixe. Bem fixe. Não sei. Não sei se diz o que é. Não sei se diz o que é. Não que não está ligando, vou para chegar a um cheque Com a tua amiga Shimaaya Mostra Eu sei que é uma beca fraca, cara. Um minuto. Mais 20% de clientes não precisava de tudo. Vou encostar o bonecado, o mistério do meu, o meu peitinho, o grande vintinho. E aí, agora isso. E aí, a música é para ti Faz a vontade E aí, a música tem aí E aí, a música é para ti 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 E aí, a música é para ti